Salve, salve rapaziada, sou eu aqui de novo, Marcelo Carvalho, seja muito bem vindo a sala da climatização, hoje eu quero fazer um vídeo diferente, eu quero fazer um vídeo didático, mas um vídeo divertido, eu convido você a ficar até o final desse vídeo, porque através desse ciclo da refrigeração, o ciclo da refrigeração, a gente vai conseguir desvendar muitos defeitos que acontecem em campo e no ar condicionado, através das transformações dos gases, das suas temperaturas, suas pressões, a gente consegue identificar vários defeitos em campo, beleza? Então eu convido você a ficar até o final do vídeo, que esse vídeo está muito legal. Eu vou fazer esse vídeo em duas partes, primeiro eu vou mostrar o ciclo da refrigeração e depois eu quero mostrar como o evaporador absorve o calor do ambiente e como o condensador dispensa o calor recebido do evaporador, beleza? Então aqui a gente vai aprender só o ciclo da refrigeração. Vamos lá, eu quero começar pelo compressor, esse ciclo vai ser sobre o gás R22, tá legal? As pressões aqui baseadas é sobre o fluido R22. O compressor, pessoal, ele consegue bombear, ele consegue comprimir o fluido refrigerante a uma pressão na saída do compressor a 274 PSI. PSI, para quem não sabe, é libra por polegada quadrada, monométrica, tá? Medida pelo monome, dentro do monome. Então ele sai aqui em alta pressão e em alta temperatura, que é um fluido em forma de gás. Ele vai sair aqui em gás em alta pressão, em alta temperatura, indo até a entrada do condensador. Então ele sai nas 79 graus. Quando ele chega aqui na entrada do condensador, eu fiz ele em forma aqui de tambor para vocês poderem entender a transformação de gás quente para líquido, beleza? Ele já sai perdendo temperatura. Aqui ó, se você botar o termômetro aqui de 79, aqui na entrada do condensador, ele já chega a 73,9 graus. Essa temperatura, ela precisa ser superior à temperatura do ambiente, aonde o seu condensador está colocado. Por isso que é muito importante na hora de instalação do ar-condicionado, você dimensionar o condensador num lugar fresco, aonde o sol não fica batendo constante, onde a temperatura não ultrapassa, chega aí a 40, 41 graus, o teu condensador vai ter que trabalhar muito. E aí ó, tem pouco rendimento lá dentro do ambiente, tá legal? E aí quando ele chega aqui, no condensador, ele chega em forma de gás quente. Quando ele perde a temperatura, que ele chega a 51,7 graus Celsius, ele começa a condensar, ele começa a transformar de gás quente para líquido, subresfriado, em forma de gotículas. Ele começa a ver um, ele vem gás com gotículas, transformando até o pouco. Aqui ele já está em líquido, até chegar no fundo do, no final do condensador, em forma de líquido, subresfriado. E aí o que acontece? Essa perda, ele tem uma perda natural. Ele chega aqui a 51, com a ajuda do do ar ambiente, que é 35 graus, ele consegue ter uma perda para 46,1 graus Celsius. Ele consegue ter essa perda. Essa perda natural do ar com ventilador é chamada de subresfriamento, tá? Você tem essa diferença aí, a gente vai ter uma diferença aqui, mais ou menos de 16 graus de perda. E aí ele chega aqui no subresfriamento, em forma de líquido, descendo pela tubulação, até chegar a sua válvula de expansão. Tubo capilar, piston, seja qual o tipo de dispositivo que a máquina está. Quando ela chega aqui, ele desce, perdendo temperatura também. perdendo, aqui ó, de 46 na saída do condensador, ele chega aqui a 40,6 graus Celsius. Ele perde mais 6 graus Celsius aqui, até chegar no dispositivo de expansão. Quando ele chega no dispositivo de expansão, a parte do dispositivo de expansão até a saída do condensador, ele é uma temperatura sensível. Fica uma temperatura aqui muito sensível. Porém, a pressão é a mesma. Se você notar da saída do compressor em gás superaquecido, 234 PSI, ele quando chega aqui no dispositivo de expansão, ele está a mesma pressão. Essa pressão é chamada de pressão isobálica. A pressão é constante, porém, a temperatura muda e o volume também muda. Então, por isso que aqui é 274 PSI e aqui na entrada do dispositivo de expansão, ele também está com a mesma pressão, porém, com a temperatura bem abaixo. Beleza? Se isso fugir de alguma coisa, o ventilador, estiver abaixo, é onde a gente consegue perder, ter perda de rendimentos e não entender por que que o nosso ar condicionado não está refrigerando. Beleza? E aí, essa parte daqui até aqui é a parte alta, chamada aí, a parte alta que a gente fala, parte baixa e parte alta. Alguns chamam de tubo de alta, tubo de baixa, né? Então, essa parte aqui, antes do dispositivo de expansão, para lá, tudo é alta. Beleza? Aí, a gente vem para a parte aqui, baixa. Quando ele passa aqui do dispositivo de expansão, ele tem uma perda bruxa de temperatura e de pressão. ele cai para 69 PSI a 4,4 graus em forma de spray. Como se fosse um spray desodorante, quando a gente espirra, ele vem em forma de gotículas. Ele vem em forma de líquido, mas em forma de gotícula. Por que em forma de gotícula? Porque em forma de gotícula fica mais fácil de ele ter a fervura dele, de ele evaporar. Porque quando ele chega aqui, ele absorve todo o calor que está no ambiente. Então, ele fica mais fácil de ele evaporar. Porque se ele fosse todo em forma de líquido aqui, ele não conseguiria evaporar para poder voltar para o compressor. E aí, ele vem em forma de gotículas. Ele entra no evaporador a 69 PSI a 4,4 graus em forma de gotícula e começa a evaporar através do motorventilador da turbina aqui. Vamos botar um split na turbina, começa a entrar. O ar entra aqui a 25, a 27 graus e ele começa, essas gotículas começam a ferver. Ela começa a evaporar subindo em forma de vapor a 69 PSI. O engraçado é que depois dos dispositivos de expansão é a mesma coisa. Ele está a 69. Mas se você vir aqui também na válvula de serviço próximo ao compressor, que é onde a condensadora a gente mede lá, ele vai estar a 69 PSI. Porém, que quando ele sai quando ele sai do evaporador, ele chega superaquecido. Então, enquanto as gotículas não evaporar todinha do evaporador, depois que ela chegar aqui superaquecida e ele evaporar todinho, ele sobe para 10 graus Celsius. Aí, se você colocar o termômetro aqui, na saída do evaporador, ele vai estar a 10 graus Celsius. E isso também a 23 graus, a 24 graus o ar dentro do ambiente. E aí, vem o ar de retorno, ele volta para o compressor superaquecido em forma de vapor de novo. e aí, você vem e faz a medição aqui, ele vai estar a 4 graus o fluido refrigerante e a saída aqui vai estar a 10 graus Celsius. Ele volta para o compressor e o compressor faz o mesmo ciclo. Bombeia de novo, mandando ele para lá. Beleza? Então, eu não vou prolongar muito esse vídeo porque ainda eu vou explicar depois como o evaporador absorve o calor e como o condensador dispensa esse calor recebido do evaporador. Beleza? Aí a gente vai fazer um cálculo aí. Pessoal, se você gostou do vídeo, deixe seu joinha aí, compartilhe com seus amigos que estão precisando de informações para a gente crescer cada vez mais. Se não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para receber novas notificações aí. A gente está sempre postando vídeo novo. E se tiver alguma dúvida, deixa no comentário aí que eu faço questão de responder. E se tiver alguma ideia, alguma dica, deixa no comentário aí também. Quem sabe, a gente pode fazer o vídeo para vocês. Beleza? Então estamos juntos. Pessoal, eu fico por aqui. Um forte abraço para todos aí e até o próximo vídeo. Acompanhe que vai ter o segundo vídeo aí, tá legal? Tchau, tchau pessoal. Até mais.